E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Mostrando aqui meus pés de mamão, ó. Esse aqui tá bem floradozinho, ó, já tem mamãozinho novo, certo? Espero que vocês estejam bem, que eu estou graças a Deus. Estamos aqui agradecendo a Deus por mais oportunidade, tá certo? Olha esse outro aqui, gente, ó, como tá de mamão. São bem baixinho, olha. Esse aqui, bem pequenininho, ó, tá. Aí a gente tá derrubando os ali que já tá bem, já tá amadricendo, né? Derrubar ali mais o meu véio. Já tem um aqui no chão que o véio se apressou e derrubou, gente, ó. Então, gente, já deixa aí o like. Não esquece do like, deixa aquele comentário aqui, gente, tá esse pé de mamão. Em cima, gente, ele tá bem alto. Derrubou? Ah, meu véio, derrubou aí, já tem os maduros. Amém, Jesus! Amém, Jesus! Deixa eu ir pra cá, tem que cuidar, isso caiu na minha cabeça, coitado de mim. Amém, Jesus! Aí, aí, véio. Eita, derrubou aquele outro grandão. Aquele outro de lá, do lado de lá, ele tá bem maduro. Maduro não, bem de vez. Isso, tá aqui? Isso. Então, é isso aí, minha gente. Graças a Deus, né? É por isso, graças a Deus. Ó, o pé de mamão tá cheio, tá um pouco alto, olha. Isso aqui tudo já foi que deu mamão. A gente ferrou um doce daquele, né? E é isso aí, gente. O vídeo curtiu, mas só pra mostrar pra vocês aqui, como é que tá o pé de mamão. E comenta aí, deixa aquele comentário, porque ainda não é inscrito, se inscreve pra ajudar nós, tá bom? Olha só, gente, os mamões que a gente colher, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sétima mão. Muito bom, né, gente? Vamos, eu vou botar aqui no balde pra gente levar ali pra dentro pra lavar, né? Vamos lavar. Isso aqui a gente vai lavar, gente. Porque a gente... Fala um riscadinho nele, né, minha velha? Um riscadinho nele, pra modo ele ficar bem chutinho. Bem madurinho pra gente fazer salada, porque tu não botou direito, né? Não, velha. Olha só, minha gente, já estou aqui lavando os mamão, ó. A gente faz assim, ó. Assim também, pra tirar esse leite, né, que ele tem um leite velho. Vou botando pra escorrer, ó, que é o leite velho que ele serve. Certo? E assim, meu povo, foi uma colheita aqui de mamão, né? Graças a Deus. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, pequenininho, tá certo? Deixa aí o seu comentário. Deixa aquele like, não economize like, tá bom? Nem comentários. Se puder compartilhar pra ajudar a gente, serei muito grata. Quem não é inscrito, que tá conhecendo o nosso canal agora, se inscreve pra ajudar a nós, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Deus quiser. Esse daqui já tá maduro. Tchau, meu povo. Fique todo com Deus.